Oi, pessoal! Muita gente me pergunta qual a diferença entre terapias baseadas no ABBA e baseadas no modelo Denver de intervenção precoce. Recebo inúmeras perguntas com dúvidas dos pais e de terapeutas. Você acha que eu devo fazer ABBA ou Denver? Meu filho tem tantos anos. E hoje eu vou explicar pra vocês a diferença entre esses modelos. A primeira coisa e mais importante que a gente precisa entender é que o ABBA é uma ciência. A Applied Behavior Analysis, Análise Aplicada do Comportamento, é o ABBA que baseia todas as terapias comportamentais com comprovação científica de eficácia para tratamento de crianças com autismo. O modelo Denver de intervenção precoce deriva dessa ciência. A Sally Rogers, a Geraldine Danson, o tempo todo falam nos seus livros, nos livros de Denver, que precisa ter um analista do comportamento cuidando do caso, que precisa ter um analista do comportamento pensando junto nos programas, junto com a criança e com os pais. Então, não faz sentido distinguir essas duas técnicas, né? Na verdade, o ABBA é a ciência que embasa a terapia comportamental, inclusive o Denver. O Denver é completamente baseado no ABBA. Não são coisas distintas, não são coisas diferentes. Só que o Denver, ele é um método patenteado, que tem royalties, que tem licença de funcionamento. Ele foi registrado pelas autoras com algumas técnicas específicas a mais, que são um pouco diferentes do só o ABBA clássico e puro. Então, vamos às diferenças que o modelo Denver patenteou. No modelo Denver, nós temos, obrigatoriamente, que seguir um modelo naturalista de ensino. Significa que nós vamos seguir a liderança dela, que nós precisamos fazer as atividades dentro de contextos funcionais, fazer brincadeiras que ela se interesse. O reforçador tende a ser a própria brincadeira. Em último caso, se usa reforçadores externos, como comestíveis ou eletrônicos. No modelo Denver também se usa muito as atividades sensórios sociais, jogar as crianças para cima, fazer cócegas e fazer atividades que envolvam toque. Também as pesquisas são feitas para crianças até 5 anos de idade. Não temos comprovação acima dessa idade. Não que não pode ser feito, mas essas atividades, elas precisam, elas envolvem jogar crianças e isso é difícil de fazer depois de 5 anos de idade. Essas são algumas características peculiares que o modelo Denver patenteou. É um modelo que tem, sim, comprovação científica, mas não faz diferença com o ABBA, que tem que ser feito de uma forma naturalista, também seguindo esses princípios. Quando o ABBA é feito de uma maneira enrijecida, com mesinha, sem valorizar as ideias da criança, sem valorizar as iniciativas da criança, isso não está correto. Nós temos também que fazer o ABBA de uma forma naturalista. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, compartilhe e dá um joinha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.